O que você não sabe de nada Nem percebe a minha visão Eu não faço atitudes Pra chamar a sua atenção Pois eu me levo em fundo Quando a gente acusa por olhar Se for que ser eu ou eu Vale a pena a gente se abraçar É melhor se convencer O amor é bom demais Eu deixei só pra você Esse amor é muito mais Se quiser você e eu Tudo pode acontecer E quem sabe amanhã O primeiro amanhecer Vai ser lindo Oh, lindo Vai ser lindo Oh, lindo Quando o dia chegar Você vai me dizer Com certeza Vai dizer Como é lindo Como é lindo Como é lindo Oh, lindo Você vai me dizer Você vai me dizer É melhor se convencer Que o amor é bom E o amor é bom demais E deixei só pra você Esse amor é muito mais Se quiser você e eu Se quiser você e eu Tudo pode acontecer E quem sabe E quem sabe ano em ano O primeiro amanhecer Vai ser lindo Oh, lindo Vai ser lindo Oh, lindo Oh, lindo Quando o dia chegar Você vai me dizer Com certeza Como é lindo Oh, lindo Oh, lindo Como é lindo Como é lindo Oh, 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 lindo Obrigado.